Olá, começa agora o programa Pauta Especial. Hoje vamos falar sobre a reforma do sistema político brasileiro. Também vamos saber como a dívida pública do governo atrapalha os investimentos na educação. A dívida pública dos governos federal, estadual e municipal é o principal fator usado para justificar a dificuldade do poder público em fazer investimentos que devem ser feitos em educação. A Auditoria Cidadã da Dívida alega que parte do que é pago pelo governo não é devido. E para explicar essa situação eu converso agora com José Menezes, que é coordenador do Núcleo de Auditoria Cidadã da Dívida Alagoas. Primeiro vamos falar o que é dívida pública. Bom, dívida pública é que normalmente a gente vê a saúde é privada, a educação é privada, a segurança é privada, quase tudo é privado e a dívida é pública. A pergunta, por que a dívida é pública? A dívida pública é exatamente a dívida contraída pelos Estados, seja a União, seja o município, seja o Estado. Geralmente essas dívidas, elas teriam que ser contraídas em função de uma contrapartida social, ou seja, e a questão toda começa exatamente aí. Qual é a origem dessa dívida? Por que ela cresce tanto? Por que devemos tanto e por que ela compromete tanto o cotidiano da maior parte da população? Como foi contraída essa dívida pública? Bom, a dívida pública de Alagoas, o Núcleo Alagoano já investigou, parte da dívida pública de Alagoas é derivada dos empréstimos externos que foram feitos. Esses empréstimos externos foram feitos para fazer rodovia, foram feitos para fazer investimento na Salgema, atual Braskem, todos esses empréstimos foram feitos ou tinham como justificativa determinadas ações que favoreciam a expansão econômica do Estado de Alagoas. O problema todo é que esses empréstimos feitos, eu diria que talvez quatro empréstimos, não se sabe quem emprestou. Então aí começa um grande problema. Você não sabe quem foi o emprestador. Normalmente, quando você faz qualquer empréstimo, todo mundo sabe. Mas no caso de Alagoas, nós não sabemos. Qual foi o problema principal? Esses empréstimos foram feitos na época da ditadura militar. Então não havia nenhum controle, não havia... Todo tipo de irregularidade era praticada. Os empréstimos eram feitos com taxa de juros flutuantes. Então, o que é taxa de juros flutuante? Você contrata uma dívida que, dependendo da variação da política monetária americana, ela pode subir ou ela pode baixar. E o que aconteceu é que, nos anos 80, a dívida pública americana, para ser renegociada, eles aumentaram a taxa de juros de 5% para 20%. Então a dívida pública de Alagoas, ela começa a ser multiplicada e acelerada desde essa etapa. Com o plano real, nós tivemos outra etapa. Porque, a partir de 97, as dívidas dos Estados foram transformadas em dívidas federais. Esse processo de federalização levou a uma nova extorsão no que consistia isso. O governo federal transformou as dívidas estaduais em federal em uma dívida que você teria que pagar em 30 anos com uma taxa de juros, que era 7,5% mais uma coisa chamada IGPDI. Uma taxa que, somando as duas, elas eram taxas abusivas. Então, a dívida pública de Alagoas, que começou com 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e 100, nós já pagamos aproximadamente, talvez, uns 6 a 7 bilhões e nós devemos 9 bilhões. O mais complicado é que, para pagar a dívida, se comprometeu inicialmente 15% da receita da corrente líquida e depois 13%. 13% é mais do que se gasta com a saúde. Então, esse é o grande problema. Em 2013, a saúde correspondia gastos de 653 milhões e os gastos com serviço da dívida, 766. Bom, isso na esfera estadual. Vamos ver na esfera federal. Na esfera federal, nós temos um agravante. Ano passado, nós tivemos 1 trilhão do orçamento de despesa era para pagar a dívida pública. 1 trilhão para pagar a dívida pública representava 12 vezes os gastos com a educação ou saúde da União. Então, o que isso representa? Isso representa exatamente que a prioridade do orçamento federal, que ano passado era de 44% para pagar a dívida, esse ano passou para 47,5%. Se ano passado a União gastava 1 trilhão para pagar a dívida pública, esse ano aumentou para 300 bilhões. 300 bilhões, em relação à dívida anterior, significa mais do que se gasta com o pessoal. Para esse ano está previsto gastos da União de R$ 255 bilhões com o pessoal, aposentado ou não aposentado. Pois bem, a União vai pagar mais do que isso para pagar a dívida pública. O Brasil e o Estado de Alagoas estão piores do que o cidadão que já anda endividado. Ora, se eu não tenho capacidade de pagar, eu consigo resolver negociando. O Brasil, mais especificamente o Estado de Alagoas, tem condições de negociar e ter um prazo suficiente, com valores suficientes para tirar da receita, para se livrar dessa dívida? Bom, em primeiro lugar, vamos fazer um resgate da dívida pública de brasileira em julho de 1994, quando começou o Plano Real. Naquele momento, a dívida pública correspondia a 64 bilhões de reais. Quando o Fernando Henrique saiu, já pagou dos 2,2 trilhões, a dívida já tinha crescido mais, veio o Lula, pagou mais 4 trilhões e pouco, e com a Dilma, nós chegamos a 9 trilhões de reais. Então, a primeira coisa a se colocar, e o que nós estamos fazendo agora, o núcleo alagoano pela auditoria da dívida, está justamente fazendo o levantamento de tudo que foi pago de dívida nesse período. No caso brasileiro, que nós temos os dados já, o que significa? Uma dívida de 64, que nós pagamos 9 trilhões e devemos 3,5 trilhões. Então, a primeira coisa é que, no caso da União, nós já pagamos a dívida várias vezes. E aí que está. Por que nós pagamos uma dívida várias vezes? Aí nós vamos ter que voltar à questão do que está na Constituição. A Constituição de 88, ela estabelecia que toda essa dívida deveria ser auditada. Por quê? Há suspeita de que grande parte da dívida seja inteiramente ilegal. E no caso de Alagoas, nós temos já elementos para isso. Então, vamos pegar o exemplo do que aconteceu no Equador, aonde já aconteceu a auditoria da dívida. Maria Lúcia Fatorelli, que também é coordenadora do movimento da auditoria, participou desse processo. Lá, descobriu-se que 70% da dívida era ilegal. Então, o que se fez? Suspendeu a dívida, que era ilegal, e investiu-se em saúde e educação. Conversamos com o José Menezes, ele que é coordenador do núcleo de Alagoas da Auditoria Cidadã da Dívida. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E qualquer momento que se chamar, nós estamos aí para fazer esclarecimentos. E depois do intervalo, vamos conversar com o advogado eleitoral Marcelo Bravo sobre a reforma do sistema político brasileiro.